Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Brigada Militar foi acionada na madrugada dessa terça-feira para conter os ânimos de uma paciente no Hospital Nossa Senhora do Carmo. Segundo informações, familiares de uma jovem que aguardava atendimento ficaram irritados com a espera. Após uma discussão com a médica de plantão, a Brigada Militar foi acionada pela profissional. As partes foram orientadas e a jovem atendida. Em contato com nossa redação, o diretor do hospital disse que a paciente deu entrada no atendimento por volta da meia-noite e cerca de 20 minutos depois foi atendida. Mas devido a seu estado de saúde, ela teria se irritado e ameaçado a médica de plantão. Apesar do estresse momentâneo, a paciente foi atendida e liberada. Música